Olha, uma boa notícia para quem precisa dos serviços dos Correios. Vamos falar ao vivo com o nosso repórter Luan Wozniak. Boa tarde, Luan Wozniak. Quando começa a valer a lei que estipula tempo para guardar nas agências? Boa tarde. Oi, Elber. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Começa a valer em 90 dias. Inclusive, ela já foi publicada no Diário Oficial do Município. A partir do dia 20 de junho, quem procurar atendimento numa agência dos Correios tem um prazo máximo para ser atendido de 25 minutos. Esse tempo começa a contar a partir do momento que o cliente retirar a senha de atendimento. A mesma situação vale para os atendimentos com correspondentes dos Correios. Quem não respeitar a lei pode ficar sujeito a penalidades. Inclusive, a orientação, viu, Elber, é que os clientes denunciem, caso esse tempo não seja respeitado, para o PROCON, que é quem fiscaliza esse tipo de situação. O mesmo sistema de prazo também já é válido para bancos. Mas, neste caso, o tempo máximo é de 15 minutos.